Carta... 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 Carta on the pth? A Hãng Mã Mã Saba Arthe, Sabda Arthe. A Hãng Mã Mã Saba Arthe, Jaha Kichu Hãe, Arpilu Thumá Pade, Ohe Dayamam. Amara Amita Nath Narahinu Ara Amara Amita Nath Narahinu Ara Amita Nath Narahinu Ami Kevala Tumaram E khanah ino amin kebala tumar Aham mama sabdarthe jahakichu hai Arpilu toma padhe ohedaya moi Aham mama sabdarthe jahakichu Ami sabdedehi jiva ahab achadila Toddi abhimana aji thudaye pasila Ami sabdedehi jiva aham tachadila Toddi abhimana aji thudaye pasila Aham mama sabdarthe jahakichu hai Arpilu toma padhe ohedaya moi Aham mama sabdarthe jahakichu hai Aham mama sabdarthe jahakichu hai Bhai bandhu dara suta drabya dvara ghar Amara sarvaswa deha geha anu Ami sabdarthe jahakichu hai Aham mama 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 sabdarthe jahakichu hai Amém. 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 Aramora Nahe Prabhu Amitani Skrita Stula Linga Deha Moram Sukrutaduskritam Aramora Nahe Prabhu Amitani Skrita Ahang Mama Sabdarthi Jaha Kichu Hai Arpilut Tuma Padhe Ohe Daya Mai Ahang Mama Sabdarthi Jaha Kichu Hai Tumarai Chhaya Mura Icchha Misailo Bhakati Binoda Aja Ahang Mama Sabdarthi Jaha Kichu Hai Arpilut Tuma Padhe Ohe Daya Mai Ahang Mama Sabdarthi Jaha Kichu Hai Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram 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 Hare Hare Jaya Baisnab Thakur Jaya Bhakti Vino Thakur Jaya Jaya Prabhupad 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 Jaya Jaya Prabhupad Jaya Jayaуд Jaya Umavisnapad Parmahansa Parivraja Kacharya Ashtutra Sata, His Divine Grace La Bhakti Siddhanta Sarasati Gusswami Maharasala Prabhupada Ki Jai Guru Sishya Parampara Ki Jai Namacharya Haridastha Kur Ki Jai Prem Sikahi Sikrsna Chaitanya Prabhu Nityananda Sriyadaita Godadar Sivasa Diga Ur Bhakta Vranda Ki Jai Radha Krishna Gopagopinath Siamakunda Radha Kunda Giriraj Guvardhan Ki Jai Ganga Mai Yamunamai Ki Jai Vrindadevi Tulasimaharani Ki Jai Vrindavan Mathura Dham Ki Jai Mayapurna Vadiv Dham Ki Jai Sikhetra Jagannath Puridham Ki Jai Jagannath Deval Bhadra Dev Subhadra Maharasani Ki Jai Iskandwar Ka Ki Jai Shishirupmini Dwar Ka Dhe Jagannath Valdev Subhadra Maharasani Gaur Nithai Ki Jai Grantaraasit Chaitanya Charita Amrit Ki Jai Grantaraasri Madha Bhagavatam Ki Jai Bhagavad Bani Bhagavad Gita Tharu Ki Jai Ananta Koti Vaisnava Bhakta Vranda Ki Jai Samaveta Gaura Bhakta Vranda Ki Jai Nithai Nithai Gaurapremanandi Hari Hari Bhol All Glories to the Assemble Devotees Hare Krishna All Glories to the Assemble Devotees Hare Krishna All Glories, All Glories, All Glories to Shri Guru Ango Ranga Ongnamo Bhagavate Vasudevaya Ongnamo Bhagavate Vasudevaya Ongnamo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Narayanam Namaskrityam Naranchaiva Narutamam Devin Saraswating Vyasaam Tatojaya Mudiray Narasatojaya Nastapraesu Abhadresu Nithyambhagavata sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir bhavati Naistekim Krishnaya Vasudevaya, Devakinandanayaca, Nanda Gopakumaraya, Govindayanamonnamaham. Grantharasimad Bhagavatam Skanda, Thin Adhai Satais, Adhai-ke-sirsa-ke-Prakritika-gyan, Slokshankhya-no, Thin Satais-no, 327-9. Saanuvandecha-dehe, Asminakurvan Asadgagraham, Gyanina-drishtatatvena, Prakritipurusha-saca, Saanuvandha-saca-dehe, Asminakurvan Asadgraham, Gyanina-drishtatatvena, Prakritipurusha-saca, Saanuvandecha-dehe, Asminakurvan Asadgraham, Gyanina-drishtatatvena, Prakritipurusha-saca, Saanuvandecha-dehe, Asminakurvan Asadgraham, Gyanina-drishtatatvena, Prakritipurusha-saca, Saanuvandecha-dehe, Asminakurvan Asadgraham, Gyanina-dehe, Asminakurvan Asadgraham, Gyanina-drishtatatvena, Prakritipurusha-saca, Saanuvandecha-dehe, 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 Asminakurvan Asadgraham, Gyanina-drishtatatvena, Prakritipurusha-saca, Saanuvandecha-saca, Saanuvandecha-dehe, Asminakurvan Asadgraham, Gyanina-drishtatatvena, Prakritipurusha-saca, Saanuvandecha-dehe, Asminakurvan Asadgraham, Gyanina-drishtatvena, Prakritipurusha-saca, dehe saririk sambandho se ca tatha dehe sarirke prati asmin is akurvan na karte huye asat agraham jivan ka dehabudh gyanena gyan ke dvara drishta dekkar tatwena baastabikta prakriti padarth ki purushasya aatma ki cha tatha anuvaad isprakar se hai pahle sarwan karay pir dhora saktte hai manusya ka atma tatha padarth ke gyan ke dvara dhekhanne ki sakti badaani chahiye aur ushe berthi sarir ke rup me apni pahchan nahi karni chahiye anuvaad pichye dhurane ka prayas kare manusya ko aatma tatha padarth ke gyan ke dvara dhekhanne ki sakti badaani chahiye aur ushe berthi sarir ke rup me apni pahchan nahi karni chahiye anuya tha o saririk sambandho khi cha chala jayega taat pirishravan karay baddhajeev aapne ko sarir samaj kar sarir ko me maan leta hai a sarir se samman rakhne wali kisi bhi baustu ko merah prakrit sanskrit me isse ahang mamata kehti manusya ko chahiye ki baustu ko padarth tatha atma ka saiyong maan ke chale ushe padarth ki prakriti tatha atma ki prakriti me antar karna chahiye aur uski asli pahachan padarth ke nao hokar atma ke saath honi chahiye is gyan se ushe bhrant dihatma budhi se bachana chahiye mangalachan unha jyanati mirandhasya jyananjana salakaya chakshurun milithangena tasmi shri guravi nama shri chaitanya manu bhishtam stapitam enabhutale soyangrupa kadamaiham dadatisopadantikam bandeham shri guru shri utapadakamalam shri gurun bhaishnavangshcham shri rupam sagrajatam sahaganam ragunatha nitantam sajeevam saadvaitam savadhutam parijanasahitam krishna chaitanya devam shiradha krishnapadhan sahaganalalita shri visakarnitansah he krishna karuna sindhu dhinabandhu jagatpate gope sagupika kanta radha kanta namastute tapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari vrishabhanu sute devi pranamami haripriye vansha kalpataru bhashya krupasindu bhaivacha patitanam pavanibhyo vaishnabibhyo namunama jaya shri krishna chaitanya prahu nityananda shri advaita gadadhar sivasa di gaur bhaktabrindha hare krishna hare krishna 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 hare 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 rām hare rām 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 hare hare Mukaṁ karuti vāchālam, panguṁ langayate girim Yat krupāta mahaṁ bandhe sri guru dinatāraṇam Parmānanda mādhavam, sichaitanya iswaram Sānuvandhe chadhe asmin akurvan asatā graham Kyanina drishta tatvenam prakruti puru sasya cha Manusyukā atmā tathā padārthke jñānke dvara Dekhni ki sakti bhađhani chahiye Ar užsya bherthi sarir ke rūp me Apni pahachan nahi karne chahiye Annetha woha sarihik sammandhau me Khi cha chala jayega Taap sab ka haradik svaagathe Simt bhaagvatam kakshya me To maata devahuti ko bhagwan kapil dev Dibya gyan pradhan kar rhe hai Or bhashti bhakti bhi gyan ko samjhane se pahle Jib kis prakara ki tiyarik karna chahi Kis gyan me abhibhut hona chahiye Uuske baare me barnan karte hai Jib kis prakara is santhar ki bandhan me Rhehta hai Or kya-kya bandhan ke karan rhehta hai Uuske baare me To kis gyan ki talovar se is agyyan ta ko kaatna hai Ehi kapil dev maata devahuti ko kaatathe hai Jab tuk humare paas divya gyan nahi rahe ga Agyyan ko kaat nahi sakte hai Sab koji agyyan mein dove rehte hai Santhar mei bhotik jip Agyyan ta ke karan dukh bhogta hai Dukkham aptu ayugata Santhar mei dukh ke karan kya hai Agyyan ta Sab se bada agyyan ta kya hai Aapne yao ko sarir maana Ehi is sab se bada agyyan ta hai Or bhagat gita ke bigyan gyan Ehi se suruh hota hai Accepting I am not this body I am a spirit soul Gyan ki parhivaasa ehi se suruh hota hai Or yeh bhoot bada avaran hai layers of abhidya like Or yeh abhidya dhir e dhir e mihta hai Guru vaisnu ki kurpa se abhidya ke avaran mihta hai Arjiv sudh hota hai Arjiv dhir e dhir e bhagat dhaham ke lihe Yogya bantah hai Toh yeh agyyan ki avaran ko kese mihta na hai Yeh agyyan ta ke karan jib Santhar mei dhukh bhogta hai Toh maata devahuti ko Bhagwan kapil dev Dibhya gyan pradhan kar raha hai Toh jibhya gyan pradhan karthay hai Dibhya gyan dhenne ke saath-saath O dhrushti bhi pradhan karthay hai Dhrushti se srishti ko dhekhenne ki Badalta hai Dhrushti se srishti badalta hai Jib joh santhar ko dhekhte-dhekhte Bhog karne ke pravruti dhir e dhir e kam hote jata hai Sahih dhrushti mei jib tekhta hai Toh kabhi-kabhi bhagat gita Padhne ke dhoran Ezo technical tom se Kathin hota hai prarambi kawasthah mein Prakriti kya hai Purush kya hai Indriya kya hai Yeh bada jatil abhishya lagtah hai Lekin jathe jathe Ham abhiyahas karthay hai Abhishya yun se Familiar hodne lagt Acquaintance yata hai Ar prayog karne lagtay hai Vastuvi dhibyagyan prasana Hamei samaj nye aata hai Dhire dhir e dhir e anand me aata hai Thuini sa lihe toh kuch log Jab gita uthate hai Samaj nye aata Prabhu ji kya kya bhol raha hai então, mais um pouco de novo, quando a gente tem que entender, a gente tem que entender a body, a gente tem que entender a alma, a alma, e quando a gente gosta de isso, nós podemos fazer a capacidade de abastecimento de divya-anand. Então, em relação à todos os tipos de conhecimento, a gente tem que fazer isso em conhecimento. A conhecimento é conhecimento, a gente tem que se abaste. Na verdade, em que a gente diz que não tem conhecimento, não vai ter chegado em conhecimento. O qual é o que é que é? As pessoas se tornando conhecimento em conhecimento, porque conhecimento precisa de conhecimento. O que é o conhecimento? Mas se tornando conhecimento, então também se tornando conhecimento. Como um cientista. Os nossos amigos também são cientistas. Que eles recebem das spiritual, que eles recebem das transcendental, eles estão trazendo a proração. Eles estão também de arrepender. E os que são os cientistas. E os que são os cientistas, eles têm uma alegriação, UM U 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 Então o entanto de Sysho da nossa mente, o coração de Sysho da nossa mente, e esse é a mente de vida com ele, sessor nosاعro muito de como Deus, o olhar para o astro, de repente não há o coração da nossa mente, de repente se faz com um coração, ou a música do astro, a sastra do astro, a expressão do astro, a mente de sravanha do astro, de repente não há uma mente, mas a mente de se sentir em gibi, como nós temos uma mente de sysho do astro, uma mente das com o coração, ela é uma mente, uma visão o desenho, Internals, iol intraocular lenses. Para fazer o outro. Alguns deles são indes. Como como Dhrutrashtra. Um, então, o Bhekti, o Prabhupada diz que não há um indesosso. Mas se um indesosso, há um indesosso que não há um indesosso, então é um indesosso que há um indesosso. Um indesosso que há um indesosso. Um indesosso que há um indesosso. Não há um indesosso. a great acharias matriarchal blinded in turno Spiritually very highly elevated a few this haredhas the brindavan banke vihar the darshan this is anunique bhakty the bhaarhip sono andhi lecini adhyatmico dvistro so this adhyatmico dvigna adhyabiyak dvigna bizco enquanto aam palan dvigna dvistro sastra dvistro dvistro aam 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 Ob Quickly da Sila prahup 코� joinha It's time to increase this attitude Power vision should be increasing ivolteventing to see attitude So before we discuss this We first discuss this saying Queers of the Bhakti or Thakur As wiki said that this Will discuss this Improved this earth phyras we will discuss this So how have you seen the lakshad About 6 lakshad daína atmanivedana gotra tevarana avasya rakhiwe krishna vishwasa palana bhakti anuncula matra karirashukar bhakti pratikula bhava barjan angikar ah 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 to che lakshan ke meis meis se deusra lakshan hai daína atmanivedana tojo bhajan hai atmanivedana ki bhagwan ki charan kamal mein sabkuch nechavar kar dena jo bhi hamare paas hai manasa deha geha jo kichu mor aurpilu tuha padhe nandakishor hai hai toh arpid karne ke akalain sikhh raha hai abhi arpid kiya nahi rakhe uya hai undar mein asakti hai adhidharam prayukar na hai ta ki poori tari se aapne aapko bhagwan ki charan kamal mein nichhavar kar dhe hai toh kese karenge bhakti anun thakur batara hai ehi dhrushti hai vastavik jabha ham kusha sastrikh bishwabh padhte hain hame vastavik gyan ki dhrushti praapth ota hai kaha amari abhidhya hai kaha aasakti hai kis pekare karna hai ee hame milta hai drisha milta hai toh bhakti unatakur kere is bhajan mein ahang mama sabda arthe jaha ki chuhai hai hai toh sansaar mein log haa bakhra ke taram meh 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 mera ghar, mera pariwaar, meri bhyang valance, meh or meh se sambandit kya hata hai mera, mera batta, mera patni, this is the bondage actually, hee abhidhya ka bada layer hai ahang maameti, jisko sanskrit mein ahang maameti kehte hain, hindi mein kehte hain meh ar mera, meh apsar hoon, meh bharatiya hoon, this is bodily designations, it's a great covering, meh, 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 or meh se utpan hota hai mera, hee ghar mein banaaya na, yeh putra mera hai, patni mera hai, isa ke sambandhi mera hai, lekin jau jata hai kuch nahi lieta hai, kuch hapna nahi hoota hai actually, baas toh bhi ghehi hai, jab dhoka milta hai na tabhi mera bhaagwani sabkuch hai, isa pehle meh, 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 karta rata hai, and toh ahang maamah sabda arthe, jaha ki chuhai, meh ar mera bolke, isa sabda se sambandhi joh bhi chizhe, arpilu tumha padhe, ohe dayamay, hee dayamay, prabhu, aapki charan meh, meh sabkuch arpid kar raha hoon, joh meh ar mera sambandhi t bastu hai, man matlab meh aapne aapko bhi nichhavar kar raha hoon, aur aapne sambandhi t sare bashtu hoon ke aapki charan kamal meh arpan kar raha hoon, amara amitonath nah rahi nuh ar, jab arpin kar diya, toh meh, meh bhi apna nahi hummeh aapka bhan gaya, hm, toh meh bhagwaan ka bhan na chahi, apna alag nahi rahe na chahi, sotantra nahi rahe na chahi, alag identity nahi hona chahi, meh toh aapka bhan gaya, amara amitonath nah rahi nuh ar, meh merah volke alag se nahi aapka hoon, meh kebal aapka hoon, khali nahi, meh kebal aapka hoon, hm, jyese bhaagwaan raam, raam ji ke mahimah aata hai, koji agar eeg baar bol de, prahu meh aapka hoon, prahu usko chodh de nahi hai, ya chaitanya charitamrit meh madhya lila meh sambandhi dik sloak aata hai, krishno tumar hoye jadhi, bole kawar, koji eeg baar bol de, krishno meh aapka hoon, haan, ya saranagati ke bhakt ke bhaav hai, krishno usko chodh nahi paathe hai, krishno tumar hoye jadhi, krishno tumar hoye jadhi, bole kawar, koji eeg baar bol de, krishno meh aapka hoon, krishno usko chodhate nahi, aapna maan lete hai, itne sabda ke dwarah, bol ye, krishno meh aapka hoon, so krishno accepts like, because our acharya are saying, acharya gaan keh rahe hai, isli bhakti nathagur kehte hai, ekhan hainu aami keval tumar, barthan me keval aapka hi hoon, prabhu, haan, meh or kaisi ka nahi, patnika nahi, bachya ka nahi, sansaar ka nahi, meh aapka tha, aapka hi hoon abhi, I'm accepting now, aami sabde dehi jiva ahatmach aham ta chadila, haan, haan, to dheri dheri jiva jiva aham ta ko chodhata hai, aham aham maameti, meh or mera istatya ko chodhata hai, yaakarshan ko chodhata hai, ee bhawana ko chodhata hai, ee dharana ko chodhata hai, todiya abhimana aaji hrudaya pasila, now he is accepting lord, meh brahu ka ho gya, toh abhiman badhara hai, anand ki abhiman, haan, meh aaj se prahu ka hoon, not yours, haan, ab jake patniko se lađi mat, bachyo se lađi mat, nahi, aga aga dhisa pradhan ho gaya ki baasthavik ghar mein rahte huyye, is gyan ka kese biavharik anusilan karna chahiye, kabhi kabhi logna ulta phir anusilan karne lagte gaad-baad ho jata hai, ghar mein, eek bhakti te, eek bahar ki wikti te, te, naokri karte to kaiyuute klaass atten can you gdzie, toh ghar mein gaya patniko se lađai suruh tomatoes hoga, g verschiedene applications, don't do wrong applications eeada problem suruh ho definition, do the right applications, is lye, am gamlico priokarte na kese prae year, bakt charaison sa poochke karna chahiye, mashaif program karra jinak bilgo gurgle, bao uja gaad-baadhi tonita sw Eggant to ihon Brownlee har你想 toda k 23 god- элемent a Geirmala Ya kaha bhakti in defeat gen rahas danids oyar Kuongo ka moje, hoje eu digo abimento agora temos o mundo liga agora é a alma nosso seu trecho é a minha experiência eu tenho a minha vida meu corpo é a minha família minha minha irmã, minha filha, minha irmã o meu irmão, meu irmão, meu irmão meu irmão, meus irmãos, meu irmão tudo isso eu terminei eu terminei eu terminei ele terminei você. Mas mas hoje vai mudar de forma que é o meu Deus, não é o meu Deus. Aqui nós temos problemas. De alguma forma, eu estou chegando ao lado. Mas depois de uma forma, nós estamos prontando este tipo. De alguma forma fácil. Quando eles estão em um campo, eu estou chegando ao lado. Por isso, nós precisamos fazer a nossa visão. Nós precisamos de todos os dias, precisamos fazer a nossa visão. I am going to tell you that this knowledge is a part of it. So that it will come a change again. A knowledge that we are still at the time. Eu, 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 a part of it, the momento that comes out of the world, after the very first reading the lecture, when the first comes out of it, I will see you. You will see yourself. You won't change this life. But slowly, when we are in this knowledge, we are at home as self-sacrategia, so we reach this level to you, que Qualquer ajuda será minha mãe, minha mãe, minha irmã, minhaба, minha família, minha mãe, sua casa, meu casa, tinha Ensuite Visita emphasis lá còn uma honra Eu� ل�i daas então pais daas estão todos os seus se você está querendo стato interior exiguado limitação Quem está em casa? Quem está? É o meu Deus. Então, quem está em casa, você também vê. E eu, ou a alma, quem está em corpo, esse é o corpo que está em Deus. Não digo nada. Não esteja o corpo, não esteja o mente, não esteja o indre. Não esteja o Deus. Eu estou com as coisas por isso. Estou prestando por Deus. varelaعلade-e-sevá-me-eleguem-sevá-me-eleguem-e-sevá-me-eleguem-e-sevá-tevá-teví-el-guim-te-ví-ga-que-malique-veguem-e-me-e-guim-e-sevá-teví-e-sevá-teví-gueg-leguem-e-sevá-teví-guem-e-guim-té-de-yo-de-o-de-cı-há-teví-gueg-eleguem-e-guem-e-gueg-leguem-e-te-te-he-es-cá-teví-te-fe-de-te-ga-te-he-guem-e-ge-guem-e-te-foam-e-e Eu sou o senhor que é o pastor, que sou o pastor? Não, eu não. As pessoas falam, se tornando um grande casa, um grande appartamento, nós também se tornamos. Você tem um grande carro, Senhor. Todos os ouvirem, olha, eu tenho um novo carro, como é? Nós, o que nós precisamos com Deus, nós não vamos fazer isso em grandeza. Nós não vamos fazer isso. Você, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor. Então, o Senhor, o Senhor. Então, todos os anos, a ist 이거idos com Deus, e o Senhor não deveria fazer mais fácil para uma vida. Para a vontade, para a vontade, para a vontade daquilite, para a qualidade, para a gratuidade, para Deus. Então, todos os outros que eu tenho, um ao Senhor, que eu vou fazer qualidade daquilite. que sou pradão cura ilha que é na tomara suga que está a economia a costum pradão carnaquim testa garra não me perpete nê-carta no one can say I'm a perfect person like or person perfect one of the goal in one one can be perfect perfect son has 78% maximum on canating not beyond perfection perfection list we never know I pray as karte-karte jeep kata con satay 78 percent perfect not beyond like hundred percent perfect is Lord only to me chesta garra aum aumko prasun karneke lihe sukha dene ke lihe chesta garra aapne sewa ke dora jovi sewa mujhe mili e adhikariyum ke madhyam se meri prayas rata hai kese aapko sukha pradhan karu stula linga deham ora sukrutaduskrutta stul stul sarizomujem ilai stula linga deha ezo dehamila stul sarit mila hai meri sukruti aur duskruti ke karan bhagwaan gita me sukruti duskruti ke baronan karte hai amne kuch achse kriti kiya hai isli manusha sarir mila hai saath-saath kut duskruti bhi hai jis karan hame karma ki saza mil raha hai bimari aara hai kasta aara hai kus duskruti hai sukruti duskruti dvara e stul linga sarir ki nirman hua hai aromuron ahe prabhu amitva niskrita hai ye sarir mera nahi ye aapka hai haan whatever piety or sins were done by me by mind or deed are no longer mine for I am redeemed niskrita like haan to antim line me bhakti nthakur sundar sweet word kare raha hai tumara ichhaye mora ichhha misailo I have in line my desire with you desire ye stiti bhaktong ka hona chahi hai hum kuch yujna na bana te hai bhagwaan ke kuchh or achi yujna hai jab hum isko shikar kar djeti hai to khushi raiti jab viparit chalte hai toh kusth hota hai so our desire should be in line with lord's desire bhakti nthakur kaite hai tumara ichhaye moro ichhha misailo I have made fine-tuned hum 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 tuning karna padata hai apne ichhau kis ka unusar bhagwaan ka unusar bhagwaan chalte hai mera nye chalega kuchh nye chalega sanchar mein kao yujna bana te hai bade achit yujna bana te hai legini yujna ke anusar karay nahi hota hai failure mara jata hai kyunki bhagwaan ke kuchh bhehtar yujna hai haan to islele hum humme karna ke acha hai our desire should be in line with lord desires tumara ichhaye moro ichhha misailo bhakti binodha ajo apne bholilo toh jab ichhha ko mis mila djeti hai aur koi plan nahi mujhe thakur ji jese na chayenge wajse naachne ke liye tiar huu toh bhakti binodha dhakur aapne aap ko bhol jate hai will forget full like sanchar ko bhol jate hai itne talin ho gayi bhagwaan mein sanchar ke kusht duch aapna 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 meh 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 sab nikal gaya bhakti binodha bholi hai jabhagwaan ki ichhha se aapne ichhha ko mila djeti hai bhagwaan ki yujna ke aapne yujna anusar chalta hai baasthabik avidya chalā jata hai yao ho bhol gaya bhakti binodha kuh ke tehen so widi sundar sang ai bohde meaning hai sce aapne yuske ar hi prayu ke livi hai Então, em aqui, Jesus está dando um amor de Deus. Então, o amor de Deus não está dando em conta da vida. A母-A é preparada para dar para a dele. A母-A é preparada para o seu filho. E então, isto se tornando a força, foi re-endida, para ser feito, adhigna, Tasmat, guru, pra-padya, jigna, susriya, uttama, tad-bhijanartham, sgurumiya-babe-gachet, samyitpani, sotriya-brahma-nista, então, for this, que avaranha é, tem a designation que você precisa de nós. Não é minha mãe, mãe onde ela vai, mãe onde ela vai, mãe onde ela vai, mãe onde ela vai, mãe onde ela vai. Não é valha, eu sou a incarnation do Senhor, eu sou a incarnation de ordem, eu sou a incarnation do Senhor, eu sou a incarnação do Senhor. Então, quem tem essa vontade, ele não vai conseguir. Então, adhyaatmica é uma coisa assim. A pequena criança também pode fazer o conhecimento. Por isso, os professores dizem que eles dizem que eles precisam ter conhecimento de conhecimento. para fazer o que é que você quer fazer o que você quer fazer o que você quer fazer o nosso o nosso o 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